Fala aí galera, beleza? Tudo certo? Então, hoje começa o quadro E a Base Vem Como? Aqui do nosso canal Aqui é Grêmio. Eu sou o Léo Nascimento e vou apresentar para vocês todo um conteúdo maravilhoso que a gente conseguiu recolher sobre Vitor Bobcim, uma joia da base do Grêmio, um volante de 20 anos, seleção brasileira nas categorias de base, muito interessantíssimo. E você que não é inscrito, aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like, que ele é muito importante para nós, para o canal continuar crescendo. Enquanto isso, roda a vinheta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho